Agora o assunto é Vila Nova, que também está visando o Clássico diante do Goiás e o Robson Volante respondeu às críticas de Daniel Carvalho. A Clássica é sempre bom, é um jogo esperado por todos e por nós jogadores. Com certeza, essa notícia de torcida única, o torcedor vilanovense, vai invadir o Serra mesmo. Vai mostrar para quem não conhece o Vila a força do torcedor, a força do clube. A gente se motiva mais ainda, porque ganhar um Clássico te dá uma motivação a mais. Para o restante da competição, sua autoestima vai lá em cima. Então o Clássico é sempre bom e quando se fala em Clássico, quem não tiver olho no sangue para jogar um Clássico desse, não é melhor nem entrar em campo. Sobre a declaração de Daniel Carvalho, no qual ele falou que o maior Clássico da região era Atlético e Goiás, Robson mandou um recado. Para te falar a verdade, eu nem sabia que ele estava no Goiás. Eu nem sabia que esse cara estava no Goiás. Eu vim saber agora que ele deu essa entrevista. Então como ele falou que não conhece o Clássico, que o maior Clássico é Goiás e Atlético, ele vai conhecer a força do torcedor, vai conhecer a força do Vila. Clássico é Goiás. Clássico é Goiás. Clássico é Atletica.